Pessoal, hoje começou esse vídeo, gostaria de avisar vocês que se você não me segue lá na StreamCraft, o link vai estar na descrição, me segue lá porque a partir de abril vai estar rolando live quase todo dia e vai ser live, mano, muito aleatório, muito legal, já tenho em planos 15 lives mensais de 8 horas e 3 lives mensais de 24 horas lá na StreamCraft, vai ser live jogando Minecraft, Redstone Gang, Pixelmon, vai ser live também jogando vários outros jogos, tanto no meu volante de corrida quanto também no óculos de realidade virtual, vai rolar muita zoeira, muito real, Eu te garanto, velho, que a gente vai tentar transformar o nosso canal da StreamCraft no melhor canal de live da plataforma, mano, vai ser live muito zoeira, vou colocar meu irmão pra jogar, vou colocar minha mãe também pra jogar, eu sei que a maioria que me curte, gosta mais de Minecraft, mas cara, se você assistir a live dos outros jogos, vocês vão ver que o negócio vai rolar de forma bem natural, bem divertida e bem zoeira mesmo, também tá liberado, cara, pode fazer mesmo das lives e tudo aí, quem quiser também pegar as lives de tá pra mim, eu vou estar aceitando, no mais é isso aí, ah, e me segue lá na StreamCraft, hein, link na descrição, bora pro vídeo, ué Agora o bicho vai beijar! Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o meu, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Redstone Gang, mano, estamos aqui hoje, finalmente, pra iniciar mais um episódio dessa série, estamos nós aqui atrás do monte de bosta, haha! Pra quem viu, o episódio anterior viu que nós fizemos aqui a réplica do museu do Jurassic World aqui na Redstone Gang, e o pessoal tá confundindo essa réplica aqui com um monte de bosta aí, com um toque de índio Mano, a gente passou duas horas construindo essa bagaça pra você chamar isso aqui de vulcão, véi, como assim, mano? Sim, eu sei, tá estranho, tá estranho, porque olha só na tela aí como que é o museu do Jurassic World, o bagulho, mano, já é estranho, e miniatura ainda em pequena escala aqui na Minecraft, fica mais estranho ainda, tá ligado? Teve gente que tava achando que eu ia fazer a miniatura da minha casa, mas só que, mano, não existe miniatura da minha casa, porque não tem minha casa, tá ligado? Como que eu vou fazer a miniatura de uma coisa que não existe, véi? Então, meio que fiz a complementação aqui do nosso parque, que por incrível que pareça, mano, eu gostei. E se muita gente também gostou, então, basicamente, é isso aí mesmo, só que, véi, a parada é o seguinte, nesse episódio de hoje nós iremos trabalhar com outras paradas. Aliás, aliás, na verdade, bora fazer uma coisa que tá todo mundo me cobrando, véi, todo mundo pedindo pra me fazer a miniatura do Wilson aqui na loja. Olha aqui, o Petrus fez a miniatura dele, o Soldier fez a miniatura dele, o Forever fez a miniatura dele, e vocês tão me cobrando pra fazer também a minha miniatura, que vai ficar onde? Ali em cima, ali, ó, pendurado ali. A gente vai tá usando terracota dessa cor de pele, terracota cinza, só não tem um terracota de cor de jeans, né? Olha aqui, mano, Polyshed Blue State. Aqui, ó, Blue Slate, é isso aqui mesmo. A gente tem aqui também algumas tonelidades de cinza diferentes, né? Bora pegar aqui, ó, Light Grey Wool. Aí, pessoal, tamo aqui de volta já com todos os materiais no inventário, nosso próximo passo agora é construir aqui a miniatura da nossa skin. Mano, na moral, achei que o negócio ia ser rápido, mas foi 40 minutos só pra montar esse trem feio aqui. Olha, se tá a réplica fiel, eu não sei, tá ligado? Mas eu acho que tá bacana, véi. Tá legal. Não. Mas, enfim, pra poder deixar de papo furado, o que a gente vai tá fazendo nesse nosso episódio de hoje? Nos episódios anteriores, nós havíamos começado a trabalhar aqui no foguete Tier 4 aqui do Galacticraft, que é esse foguetão aqui que você precisa usar um Tier 2 Launchpad pra poder decolar com ele. Pra poder fazer esse Launchpad Tier 2, você vai basicamente usar Titânio, que a gente já havia pegado lá no Planeta de Cometas. E hoje nós, justamente, temos aqui já tudo finalizado, tudo feitinho com sucesso. Vamos, então, fazer aqui no caso, se eu não me engano, é 5 por 5, não é? Olha lá, 5 por 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, teremos que fazer 25 desse aqui, tá? E é exatamente por isso que hoje nós iremos fazer, cara, a nossa estação espacial aqui no servidor da Headstone Game, que vai ser a estação espacial definitiva pra poder não só colocar os nossos foguetes, mas também colocar todos os itens aqui do mod Galacticraft. Só que, pra poder fazer isso, eu quero dar início anteriormente ao Launchpad, que é a peça mais importante aqui do projeto, tá ligado? Porque, mano, sem Launchpad e sem área de lançamento, não tem como lançar foguetes, velho. É basicamente a regra. Aqui, ó, basicamente, mano, essa aqui é a estação de lançamento 5 por 5 aqui do Galacticraft. Olha só o tamanho disso. Então, eu quero dizer, o que a gente tem que começar, então, a dar início ao nosso projeto da estação espacial aqui na série. Não tem pra onde fugir, tá ligado? Só que a nossa estação espacial, ela vai girar, mano, em torno dessa base de lançamento aqui, porque, nesse caso, a base de lançamento de tamanho 5 por 5 é o último tamanho que você tem aqui no Galacticraft. Então, tendo essa base, você já consegue projetar toda a base espacial em torno desse centro, entendeu? A minha primeira ideia pra essa estação espacial seria fazer dentro de uma montanha pra poder não ter que trabalhar na decoração externa, velho. Seria muito mais fácil decorar internamente do que externo. Só que eu fiquei sabendo que o Soldier já tá fazendo isso, então, pra poder evitar aí, vocês vão lá que eu tô copiando, vamos tentar fazer algo diferente. Então, nossos planos aqui, vai ser fazer uma estação, uma verdadeira estação espacial aqui na série, mas eu não queria fazer isso longe da base, até porque eu não quero fazer uma construção bonita pra poder ficar escondido, tá ligado? Então, mano, esperando pra analisar, onde será que seria interessante montar essa base espacial, que não vai ser muito grande nem muito pequena, tá ligado? Vai ser uma base espacial mediana, pensa comigo aí. Exatamente nessa posição, como a gente ainda tem metade do espaço aqui, próximo da nossa estrada, né? Pra quem não tá ligado, a nossa estrada, a gente fica com metade de um lado e metade do outro, porque a outra metade fica basicamente pro outro participante. Temos ali, mano, naquele cantinho, um espaço disponível pra poder montar uma construção, e essa construção vai ser a nossa base, a nossa estação de lançamento da NASA, beleza? Até porque, querendo ou não, preenchendo essa região aqui com várias construções, né, na nossa área, já vai dar aquele aspecto de progresso. Achei até estranho que nenhum participante começou a construir daqui, mano, tem terreno pra pega, velho, isso aqui, velho, tá tudo vazio. Mano, o que tem de terreno aqui dá pra fazer coisa pra caramba, velho. Vai lá e cobra a galera pra poder construir aqui na vila, mano, porque a vila tá sem nada, velho, tá vazioão, tá vaziozão, velho. Show, toma aqui já com o terreno todo limpo, next step, dá uma geral aqui nesse terreno pra poder deixar ele mais agradável pra construção. Aí, bora colocar umas gramas aqui no chão, fazer uma gramagem aqui rápida, tá ligado? Aí, agora sim, isso aqui tá digno de ser uma estação espacial da NASA, hein, velho. Então, manos, pra poder, então, começar a construir nossa estação espacial, vamos ter que começar, primeiramente, reunindo todos os materiais dela, beleza? Pra poder fazer essa estação espacial, a gente vai usar aqui alguns materiais. Principalmente, cara, essas scaffold aqui, que parece muito aquele suporte industrial, pra poder fazer o suporte do foguete que a gente vai tá montando aqui na base espacial. Vamos usar também aqui nessa construção muito bloco de mármore. Como vai ser aqui uma parada muito industrial, a gente vai ter que pegar muitos tipos de blocos diferenciados pra poder fazer essa parada. Vou reunir aqui todos os materiais e já volto com vocês. Uma hora depois... Vamos usar também aqui de volta, já consegui aqui reunir alguns materiais, mas pra poder deixar de enrolação, vamos começar aqui, primeiramente, fazendo o suporte do foguete. É, basicamente, aquela estrutura que segura o foguete antes dele decolar, beleza? Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, depois de terminar aqui toda a estrutura do suporte do foguete, vamos começar agora efetivamente fazendo o próprio foguete em si. Como as coisas aqui deverão ser feitas em ultra, mega, pequena escala, não vai ter como detalhar muito, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar fazer o mais bonito possível que dá pra fazer em uma escala pequena de blocos, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem ligados, cara, que amanhã vai ser a continuação dessa base espacial Mega Blaster Ultra aqui da NASA, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ficando por aqui, valeu, até mais e fui!